A fiscalização do município de Rolim de Moura formou sete equipes que irão fazer valer o decreto, que visa o uso de máscaras e também o de evitar aglomerações. Sete equipes de três pessoas. Trouxemos os ACS das barreiras que têm experiência em comunicação com o público e nós vamos tentar conscientização. Nossa ideia não é realmente autuar, é mais a conscientização que o povo deve cumprir o decreto. A gente deve fazer uso de máscaras sempre, principalmente em vias públicas, que a partir de agora, primeiro nós vamos conscientizar sim, mas se for necessário nós já vamos estar autuando em R$ 93,50. Com a última alteração no decreto municipal, o que antes duas pessoas podiam ocupar as mesas dos restaurantes já é permitido até quatro pessoas, desde que sejam da mesma família. Mas as bebidas continuam podendo ser vendidas apenas no delivery. Continuam duas pessoas por mesa, porém se for da mesma família agora alteramos para quatro, para que não fique aquela divisão de família. Porém, o restante continua inalterado. Lanchonete é delivery, bares são delivery. Essas equipes que nós montamos, nós subdividimos em sete regiões no município, então a gente não vai estar só no centro, nós vamos estar em todos os bairros dia e outurnamente. Nós temos equipe de manhã, de tarde e de noite. O objetivo das equipes de fiscalização ainda continua sendo orientação quanto ao uso de máscaras e também os cuidados à aglomeração de pessoas. Praça pública, locais de caminhada, bares, né, que aí mais nas vilas, campos de futebol e algumas, a gente sabe que alguns bairros estão sendo usados para caminhada, caminhada tudo bem, é permitido, porém aglomeração não. Então o que a gente quer é isso, então a gente vai querer fazer agora um apanhado geral para ver se a gente diminui o fluxo.